Que Deus abençoe, queridos irmãos, estamos aqui para o segundo dia da campanha, nos 21 dias de Daniel. Daniel orou, Daniel clamou, Daniel perseverou buscando a face do Senhor e o Senhor trouxe a resposta para Daniel. Queridos irmãos, nós estamos nesta campanha que vai finalizar no dia 24 de novembro de 2024, onde teremos um dia com Deus no centro do Rio de Janeiro. Por isso eu quero convidar você agora a compartilhar, a enviar ao maior número de pessoas que você possa enviar, para que outras pessoas possam ser agraciadas com esta oração. Você que já entrou, Deus te abençoe, você que não entrou nesta campanha, me mande o seu pedido de oração agora mesmo, lá no Instagram, pastorrivair.silva, que eu quero te adotar como meu filho na fé. Tudo que pedimos a Deus crendo, Deus nos concede na mesma hora. Queridos irmãos, nós estamos aqui em uma fé gigantesca, queremos orar por você e pedir a bênção de Deus para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Preparados? Vamos falar com Deus, você que está doente, vai orar agora, no decorrer desta campanha, Deus vai te curar. Deus vai trazer o milagre para a sua vida e para a vida da sua família. Em Filipenses 4, 7, nós encontramos a palavra do Senhor, trazendo uma resposta para as suas aflições e trazendo também uma saúde para a sua mente. Você não pensaria conscientemente em permitir que um ladrão entrasse em sua casa ou faria? Considere os seguintes inimigos da mente, nós muitas vezes permitimos que esses ladrões roubem a nossa saúde mental. O que é a culpa? Um sentimento de culpabilidade merecedor de reprovação por conta de um mal que foi feito. Um dos maiores fatores emocionais, a culpa pode ser boa ou ruim, depende de como o homem responde a essa emoção. Se Deus não existisse, não haveria tal coisa como a culpa. Outra forma de, outras formas de vida biológica, exemplo, pinheiro, cão, etc. Não experimentam culpa, a consciência do homem de culpa, como reflete em sua consciência, são sinais de que há conhecimento moral dentro da sua alma, indicando assim a fonte suprema moral de Deus. Entenda, meu querido irmão, que muitas vezes o inimigo tenta de todas as maneiras aflingir a nossa mente. Dominar a nossa mente. E isso aconteceu com Daniel, isso aconteceu com os homens do passado. Quando o gigante se aproximou de Davi, ele já foi com as palavras para tentar tomar a mente de Davi. E aquele momento, Davi mesmo, ele se protificou dizendo, você vem a mim com espada e com lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Neste momento, Davi já estava mostrando para o gigante que ele iria vencer aquela situação independente do que o gigante achava ou deixava de achar. Isso vai se repetir na sua vida, porque o inimigo não vai dominar mais o seu coração, não vai dominar mais o seu sentimento, não vai dominar mais a sua casa e muito menos a sua família. Você, a partir de agora, você, a partir de agora, é transformado pelo poder da palavra do meu Deus. Vamos falar com Deus através da oração. Deus vai colocar as suas mãos e vai trazer uma resposta para a sua vida. Vamos ligar o nosso pensamento a Deus e se inscreve no canal, compartilhe, ative as notificações e vamos falar com Deus, nosso Pai. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais um dia desta campanha, dos 21 dias de Daniel, meu Pai. Assim como Daniel orou 21 dias, meu Deus, o Senhor trouxe uma resposta para Daniel. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor trará uma resposta, meu Deus, agora para aqueles que estão aflitos, meu Pai. Para aqueles que perderam a esperança de viver, meu Deus, quantas pessoas que estão neste momento, meu Pai, angustiado, vivendo um quadro de depressão, meu Pai. Quantas pessoas entubadas, quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas angustiadas, meu Pai, estão neste momento, de joelhos dobrados, Senhor. Clamando, invocando, porque já entendeu que a resposta virá do Senhor, meu Deus, nada e ninguém poderá impedir, Senhor. É as tuas mãos estendidas, é as tuas mãos, meu Pai, que move neste momento ao encontro do doente. Cura, meu Deus, esta pessoa aflita. Cura, meu Pai, esta pessoa desenganada. Esta pessoa, meu Pai, que os médicos deu apenas, meu Deus, alguns dias de vida. Meu Deus, ela está orando, ela está clamando, ela está invocando o teu nome, Senhor, porque ela já entendeu, meu Pai, que a resposta virá do Senhor, que o milagre virá do Senhor, meu Pai. Meu Deus, é hoje o dia, Senhor, através da oração, através deste clamor, através da intercessão, meu Pai. Eu já posso contemplar o Senhor, honrando, meu Deus, a fé daquele que clama, a fé daquele que pede, a fé daquele que invoca o teu nome, Senhor, através da oração. Meu Deus, é 21 dias orando, é 21 dias clamando, é 21 dias, meu Pai, que aqui estaremos, meu Deus, clamando, Senhor. Responde, meu Deus, responde, meu Deus, a oração desta mulher, meu Pai, deste homem que ora, desta mulher que ora, meu Pai. Meu Deus, é lindo contemplar a fé deste povo, meu Deus. Responde, Senhor, responde, Senhor, agora, o nosso clamor, meu Pai, que estamos apresentando ao Senhor. Meu Deus, aqui estamos, entregando tudo nas tuas mãos, na certeza, meu Pai, que milagres acontecerão. Trago o teu povo, meu Pai, para o grande domingo da entrega desta campanha. É um dia com Deus, eu creio, meu Pai, que teremos um dia, um dia muito mais do que especial. Um dia, meu Deus, que ficará marcado na memória, no sentimento, no coração, meu Pai, dos teus servos, das tuas servas. Oh, meu Deus, o Senhor que falou com Lázaro, depois de quatro dias que já estava morto, o Senhor deu vida, meu Pai. Eu creio que o Senhor dará vida, estamos aqui orando, meu Pai, intercedendo, meu Deus. Tuas mãos é poderosa para fazer aquilo que a mão do homem não fez, aquilo, meu Pai, que a mão do médico não pôde fazer. O Senhor já está fazendo, meu Pai, meu Deus, coloca as tuas mãos, dê força para o teu servo e toda a sua querida e amada família. Os seus filhos, meu Pai, os seus filhos, meu Pai, os parentes, meu Deus, dá força, meu Pai, neste momento. Aquilo que os médicos não podem fazer, o Senhor é poderoso para fazer, meu Pai, através desta oração. Ó, meu Deus, aqui estamos, em campanhas de oração, Senhor, intercedendo, porque nós estamos crendo que o Senhor é poderoso, meu Pai. Para colocar as tuas mãos muitos milagres, meu Pai, os nossos olhos já contemplou. O Senhor é poderoso para fazer, surpreender a medicina e surpreender a nossa vida. Dá força, meu Pai, para toda a família, Senhor. Ó, meu Deus, atende a nossa oração, ó. Neste momento, meu Pai, é tão especial de oração, que eu me coloco na tua presença, meu Pai. Eu venho apresentar, Senhor, agora, na tuas mãos, Senhor, a vida do teu servo e de toda a família, meu Pai. Meu Deus, garante as suas grandes bênçãos diante dos propósitos do teu servo, que está de coração aberto para a tua obra, meu Pai. Honra, meu Deus, muito mais do que já tenho honrado, quebrando as muralhas, repreendendo as artimanhas do inimigo, meu Pai. Através da oração, ó. Estou aqui, meu Pai, é intercedendo pela família do teu servo, intercedendo pelos projetos do teu servo, intercedendo pela vida espiritual, ó. Ó, meu Deus, coloca as tuas mãos, meu Deus, na saúde dos seus filhos, da sua esposa, meu Pai. Traz o teu livramento, meu Deus, através desta oração. Eu creio, meu Deus, que nada e ninguém poderá impedir. Vai derrubando as muralhas, vai abrindo portas grandes, meu Pai. Honra mesmo o teu servo, como o Senhor mesmo diz, que colocaria, meu Pai, no meio dos grandes desta nação, para que o teu nome fosse apregoado, para que o teu nome, meu Pai, fosse anunciado. Honra mesmo, muito mais do que já tem honrado. Eu apresento a mãe do teu servo, eu apresento os seus irmãos nas tuas mãos, meu Pai, é a sua irmã, Senhor. Oh, meu Deus, coloca as tuas mãos agora, Senhor, através desta oração. Meu Deus, estamos aqui, te clamando de coração aberto. Eu já posso contemplar, meu Pai, é as tuas mãos realizando o teu milagre. É as tuas mãos trazendo, meu Pai, é a dupla honra, meu Deus. Através da oração, entrega, meu Deus, esta bênção gigantesca, meu Pai, é. Entrega, Senhor, este grande milagre que esta pessoa está precisando, meu Pai, é. Ela necessita de um milagre do Senhor. Ela necessita, meu Pai, é. É de uma resposta do Senhor, meu Pai, é. Abre a porta, Senhor, abre, meu Deus, a porta para esta pessoa, meu Pai, é, que está desempregada. Meu Deus, assim como Daniel dobrou os joelhos e orou, aqui estamos intercedendo e orando, meu Pai, é. Por cada um que clama, por cada um que pede, por cada um que invoca, meu Pai, é. Por cada um, Senhor, que está neste momento, meu Pai, é. Começando uma nova etapa na história da sua vida, é, meu Deus, são almas, são vidas, meu Pai, é. Que estão na fé, Senhor, clamando de coração aberto, pedindo, meu Pai, é. Tu és o Deus que realiza, meu Deus, o milagre do impossível. Porque diz a Tua palavra, que tudo é possível, aquele que crê, seca as lágrimas do que chora, meu Pai, é. Meu Deus, transborda de alegria o coração do aflito, meu Pai, é. Meu Deus, responde, Senhor, a oração de cada um, meu Pai, é, que está neste momento. Meu Deus, ó, meu Pai, é, esperando o milagre do Senhor, Tu és o Deus que atende a oração. Tu és o Deus que traz a resposta, é, Tu és o Deus que desfaz os laços do inimigo, meu Pai, é, e entrega a Sua grande resposta. Move as Tuas mãos poderosa, meu Pai, é, neste momento, Senhor, porque eu creio, meu Pai, é, que vidas receberão, meu Pai, é, o toque das Suas mãos. Meu Deus, o Senhor pode arrancar o câncer, arrancar a AIDS, meu Pai, é. O Senhor pode, meu Deus, fazer as Tuas maravilhas, ó, meu Deus, faz mesmo, Senhor, em prol de cada vida, em prol de cada família, em prol de cada um, meu Pai, é, que está clamando juntamente comigo. Ó, meu Deus, faz mesmo, Senhor, o que esta mulher necessita, é de um milagre, e milagre só tem um que pode trazer, é o Senhor. O Senhor traz, o Senhor honra, o Senhor faz, o Senhor liberta, o Senhor transforma, meu Pai, é, meu Deus, faz mesmo, Senhor, em prol da vida deste povo, em prol da vida deste homem, em prol da vida desta mulher. O que o Senhor decretou, homem nenhum pode revogar, traz o Teu povo, meu Pai, é, para essas grandes concentrações já marcadas, realiza, meu Deus, esta grande obra, realiza, meu Deus, o Teu grande milagre, meu Pai, é, E é, por intermédio da oração que nós estamos fazendo, meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que faz coisas extraordinárias, meu Pai, acontecer da noite para o dia, faz, meu Deus, mais um milagre acontecer, Senhor, Por intermédio da oração, por intermédio da intercessão, por intermédio da súplica, meu Pai, é, eu já posso contemplar as Tuas maravilhas acontecendo, realiza, meu Deus, este milagre agora, é, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. E amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aí está, queridos irmãos, a oração que move as mãos de Deus, seja agraciada agora, pelo poder do nosso Deus, Não desista do que Deus falou, Ele vai fazer, aqui estamos, orando por você, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, porque eu creio no Deus do impossível, Você que acabou de orar comigo, creia somente, e verás a glória de Deus, manifestando o seu poder, através da oração, envia para os teus amigos, a oração dos 21 dias de Daniel, E você vai ver a grandeza de Deus, acontecendo, e você vai ver a grandeza de Deus, acontecendo na sua vida, da noite para o dia, nós estamos na fé, nós estamos aqui, pronto e preparado, para interceder por você, todos os dias, Nós estamos aqui, nós estamos aqui, neste horário, clamando a Deus, a oração dos 21 dias de Daniel, pedindo para que Deus, Ele venha ter misericórdia da sua vida, Envie para os teus amigos, envie para os teus conhecidos, isso, deixe o seu like, compartilhe, isso, envie para todas as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que através de você, outras vidas também serão alcançadas e abençoadas, Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde o seu lar, de agora para todo o sempre, e você que deseja ser meu filho na fé, você vai agora mesmo lá no Instagram, PastorRivair.Silva, já vai deixar o seu nome, para me orar por você, vou colocar o seu nome, no livro da oração, dos 21 dias, Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida, e te proteja de agora para todo o sempre, compartilhe, envia os seus amigos, porque milagres já estão acontecendo através da oração, que Deus abençoe, que Deus abençoe sua casa, o seu lar e a sua família.